Salve, salve, amigos da Astronomy em todo mundo! Meu nome é Sérgio Sacani, sou editor do blog Space Today, e você está assistindo a mais um Space Today TV. No programa de hoje, vamos ver que o maior telescópio do mundo, o Gran Telescópio Canarias, fez o espectro do nosso cometa, do nosso mais novo visitante interestelar. Como eu falo para vocês, esse cometa vai dar muito o que falar, e nós vamos seguir todas as notícias dele. Então, manda a vinheta e vamos entender tudo isso. Muito bem, pessoal, vídeo novo aqui no canal. Antes do vídeo começar, você já desce aí, já deixa o seu like, já se inscreve no canal para você não esquecer durante o vídeo e para ajudar a causa da divulgação científica no Brasil. Como eu falo sempre, vamos passar aqui uns 10, 15 minutinhos batendo um papo sobre algo importante, interessante, relevante que acontece no nosso universo. E como eu tenho falado para vocês desde o dia do anúncio da descoberta, o cometa C-2019-Q4 vai dar muito o que falar. Ele é maior, ele vai ficar muito mais tempo visível e muitos telescópios ao redor do mundo vão estudar esse cometa. Eu já trouxe o vídeo aqui mostrando a imagem que o Gemini Norte fez dele, uma imagem colorida, e hoje eu trago outra observação do cometa. Só que dessa vez, uma observação feita com o maior telescópio do mundo. Você sabe qual é o maior telescópio do mundo? O maior telescópio do mundo chama Grand Telescópio Canárias, é o famoso GTC, ele fica ali no Observatório das Ilhas Canárias, ele tem 10,4 metros de diâmetro, o espelho dele, por isso que ele é o maior do mundo. O Gemini tem 8,2 e tudo mais. O pessoal costumam falar que o ESO, o VLT do ESO, o Very Large Telescope, ele acaba sendo maior porque você soma ali os quatro espelhos. Mas se você tiver um equipamento único, o Grand Canárias, o Grand Telescópio Canárias, é o maior telescópio do mundo. E, óbvio que ele não ia perder essa chance de fazer uma imagem em alta resolução e também de obter o espectro do cometa, o que é muito importante, porque através do espectro a gente pode saber a sua composição e, por exemplo, descobrir se ele tem uma composição diferente ou não. Primeira coisa, a observação, mesmo com esse gigantesco telescópio, não foi algo fácil de fazer. Eu tenho falado para vocês que atualmente o cometa não está numa boa posição para ser observado. Ele fica muito baixo no horizonte e muito próximo ao Sol. Mas, devido à posição do telescópio, devido à capacidade dele de observação, devido às condições atmosféricas perfeitas, ele foi capaz de registrar o cometa. A primeira coisa que a gente nota é aquela característica cometária, ou seja, uma coma e uma cauda. Essas duas coisas, essas duas características, fazem com que um objeto seja, basicamente, classificado como um cometa. E aí, o Grand Canárias fez, então, o espectro do cometa. E quando eles fizeram o espectro do cometa, e eles compararam com objetos que você já conhece e tudo mais, uma coisa chamou muito a atenção. Esse cometa, ele é muito parecido com os cometas que a gente tem aqui no Sistema Solar. Espectralmente falando, os objetos são muito parecidos. Isso aí é muito interessante, porque mostra para a gente que outro sistema planetário pode ter uma origem parecida e uma formação parecida com a do nosso Sistema Solar. E outra coisa, é parecido com aqueles cometas que vêm da nuvem de Oort. Isso quer dizer que outros sistemas planetários podem ter também uma nuvem de Oort, igual tem o Sistema Solar. Tudo isso indicado pelo espectro desse objeto. Eu falo para vocês que ainda falta a confirmação definitiva se ele é mesmo ou não é um visitante interestelar. Esse grupo aí de pesquisadores que trabalham no Grã-Canada eles fizeram uma simulação e a simulação que eles fizeram mostrou que a melhor explicação, talvez a única explicação para a órbita, para a velocidade com que esse objeto tem, seria mesmo uma origem interestelar. Uma origem em outro sistema planetário, ou seja, ele nasceu em outro sistema planetário, ele atingiu uma velocidade de escape daquele sistema, foi chutado daquele sistema e veio em direção ao nosso Sistema Solar. Os pesquisadores falaram que isso pode ter acontecido há milhões de anos atrás e eles fizeram, através dessa simulação deles, com os dados orbitais e tudo mais, mostrou que ele, no mínimo, está a 55 mil anos-luz atrás e ele estava fora do Sistema Solar. Então isso aí também é um dado importante que eles adquiriram e ele tem uma velocidade 500 vezes maior que a velocidade de escape do Sistema Solar. Então muito provavelmente ele vai passar por aqui e vai embora. A grande vantagem é que ele vai ficar muito mais tempo sendo visível. Para vocês terem uma ideia, ele está dando a volta atrás do Sol, depois ele vai voltar e durante todo esse período ele vai continuar sendo visível e como ele é muito maior que o Oumuamua, o Oumuamua tinha 400 metros. Esse tem cerca aí de 20 quilômetros, o pessoal chega a falar que ele pode ter. Ou seja, ele é um objeto muito maior e esse objeto sendo muito maior ele vai ser observado por muito mais tempo, mesmo quando ele estiver longe do Sol, ele vai continuar sendo observado. As estimativas é que a melhor época, o periélio dele, aconteça ali dia 10 de dezembro e depois disso as observações devem se intensificar. Todos os pesquisadores, eu li aqui uns 3 ou 4 artigos hoje falando isso, que vai ser uma oportunidade única da gente estudar um objeto interestelar pela quantidade, pelo tempo que esse objeto, que esse cometa, o C-BAR 2019-Q4, vai passar visível para os grandes telescópios da Terra. Então isso aí vai ser realmente sensacional. Como eu falo para vocês, nós vamos acompanhar tudo aqui e agora esse espectro do Gran Canarias mostrando então que ele é muito parecido com os cometas que nós temos aqui. O cometa, para quem não sabe, a sua composição primordial é gelo e poeira. O pessoal chama de uma bola de neve suja e os cometas são os resquícios da formação de um sistema planetário. Por isso que eles são muito importantes serem estudados porque eles guardam ali os segredos da formação de um sistema planetário. E isso porque eles foram a última coisa ali que restou do disco protoplanetário que não virou planeta então virou um cometa e ficou isolado lá nas regiões mais externas do sistema. Por isso que é muito legal também se esse objeto realmente for confirmado que ele é interestelar nós vamos ter a chance de estudar a origem de um outro sistema planetário de forma muito direta que é analisando o cometa como o C-bar 2019-Q4. Vai ter muito para a gente falar sobre esse cometa ainda muita coisa vai ser feita muitos dados muitas imagens serão obtidas dele e nós estaremos aqui seguindo todas as notícias desse cometa interestelar do nosso mais novo visitante interestelar porque vai ser realmente muito legal aprender tudo sobre ele. Muito bem então pessoal esse era o vídeo que eu queria trazer aqui no canal para vocês agora e espero que vocês tenham gostado se gostou já sabe tapa no dedão voadora com tudo no peito do like isso ajuda para caramba o vídeo canal ganhar relevância nunca se esqueça do pacotão youtubístico compartilha favorita se inscreve no canal se você ainda não é inscrito deixa aí nos comentários o que você quiser saber tamo junto dia e outurnamente na luta contra a má divulgação científica no Brasil e contra a animia na divulgação da astronomia no nosso país mais uma vez meu nome é Sérgio Sacani sou editor do blog Space Today e você acabou de assistir a mais um Space Today TV fui